Baby Eu sei que você quer deitar Não dá ouvido a razão Não Quem manda É o seu coração Baby Oh baby Abraça seus livros No peito Esconde o que é Tão perfeito Eu sei que você Quer deitar Não dá ouvido a razão Não Quem manda É o seu coração Baby A madre Da escola te ensina A reconhecer O pecado E o que você Sente é ruim Mas Baby Baby Deus não é tão mal assim Não, 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 não Baby No quarto crescente da lua Descobre a vontade que é sua Eu sei que você quer deitar Não, 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 não Não, não, não Quem manda É o seu coração A mancha do batom vermelho Por que esconder no lençol Se dentro da imagem Se dentro da imagem do espelho Se dentro da imagem do espelho Baby O inferno é o fogo do sol Não, 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 não Não, 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 não Hoje você faz treze anos Eu vejo os seus olhos Seus pãos Eu sei que você Quer deitar Não, 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 não Não, não, não Quem manda É o seu coração Baby Não, não, não Quem manda É o seu coração É o seu coração